De ponta a ponta, lá da lado ele vem hitman, o DJ Gujota é o cara É o DJ Eliata, ostenta no pique Vai mostrar que tu é piranha, ordinária, só sapeca Vai sentar na piqueireta, rebola de perna aberta Senta a chota na piqueireta, rebola de perna aberta Vai sentar na piqueireta, rebola de perna aberta Senta a chota na piqueireta, rebola de perna aberta Revolta a chota na piqueireta, vai sentar na piqueireta Equipamento tá no coach, tô cheiroso bem vestido O DJ do baile é DJ dos envolvidos O DJ do baile é DJ dos envolvidos O DJ do baile é DJ dos envolvidos Se é que isso sem compromisso com essa piranha infeta Se é que isso sem compromisso com essa piranha infeta Vai tomar rajadão na piqueireta, vai tomar rajadão na piqueireta Vai tomar rajadão na piqueireta, vai tomar rajadão na piqueireta Revolta a chota na piqueireta, rebola de perna aberta Revolta a chota na piqueireta, vai sentar na piqueireta Revolta a chota na piqueireta, rebola de perna aberta Revolta a chota na piqueireta, vai sentar na piqueireta Equipamento tá no coach, tô cheiroso bem vestido O DJ do baile é DJ dos envolvidos Se é que isso sem compromisso com essa piranha infeta Se é que isso sem compromisso com essa piranha infeta Vai tomar rajadão na piqueireta, vai tomar rajadão na piqueireta Vai tomar rajadão na piqueireta, 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 vai